O presidente Lula se reuniu com governadores para falar sobre os ataques que aconteceram em Brasília. Paula Lobão tem os detalhes. Logo pela manhã, o presidente Lula se reuniu com a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, e com os presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira, e do Senado, em exercício, veneziano Vitaldo Rego. Após o encontro, eles divulgaram um comunicado conjunto. Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988 rejeitam os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. No começo da noite, Lula e os demais chefes de poderes se reuniram com governadores e representantes de todos os estados e com o procurador-geral da República, Augusto Aras. O governador do Pará, Helder Barbalho, foi o primeiro a falar e reafirmou o compromisso com a democracia. Ao tempo desta reunião, entendemos todos da importância de não apenas emitirmos aquele manifesto, mas estarmos aqui presencialmente para reafirmar o compromisso dos 27 estados da federação com a democracia e nos colocar ao lado dos poderes constituídos deste país neste momento sensível que a nação vive. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, prestou solidariedade aos chefes dos poderes e ressaltou que o governo atuará de forma coordenada para identificar os envolvidos na depredação. A atuarmos de forma coordenada para fazer a identificação de todos aqueles que atuam em atos que agridem, não apenas as instituições, as estruturas que atacam as estruturas físicas, mas que agridem as nossas instituições constitucionalmente estabelecidas, como promover os inquéritos policiais que vão levar a consequência para estas pessoas, que é fundamental, identificar quem financia, quem participa e dar a devida consequência a quem atenta contra a nossa democracia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um apelo pela pacificação do país. Um país que tem um potencial enorme para o crescimento e que construiu a duras penas a sua democracia, que é um valor que tem que ser defendido, tem que ser exaltado. E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. É bom ver a ministra Rosa Weber dizer, no dia 1º vamos iniciar o ano judiciário e vamos reconstruir aquilo que foi destruído. A presidente do Supremo Tribunal Federal elogiou a iniciativa dos governadores e manifestou pesar pela destruição do prédio do STF. O Supremo Tribunal Federal foi duramente atacado. O nosso prédio histórico, no seu interior, foi praticamente destruído, em especial o nosso plenário. Essa simbologia, a mim, entristeceu de uma maneira enorme, mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1º de fevereiro daremos início ao ano judiciário. O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que a democracia é o único regime possível. Temos apenas que, neste momento, não só hipotecar nossa solidariedade aos poderes constituídos e declarar o nosso amor pela democracia. Única opção de regime político que temos. O único regime político do Brasil e que está na Constituição chama-se democracia. Mais nenhum. O presidente Lula foi o último a falar. O petista disse que o país não vai permitir que a democracia escape pelas mãos. Nós não vamos permitir que a democracia escape pelas mãos, porque ela é a única chance da gente garantir a esse povo humilde que vive na periferia, dormindo na rua, consiga o direito de comer três vezes ao dia ou consiga o direito de trabalhar. O presidente da República prometeu rigor nas investigações. Então, em nome de defender a democracia, nós não vamos ser autoritários com ninguém. Mas nós não seremos, sabe, o que eu diria, morno com ninguém. Nós vamos investigar e vamos chegar a quem financiou. E eu tenho certeza que nós vamos descobrir. Porque aqueles caminhões que vinham para Brasília, às vezes chegavam 80 caminhões desses novos e não eram motoristas autônomos. Certamente eram donos de empresas de caminhão. Em seguida, Lula, a presidente do STF e ministros da corte, além dos ministros do governo e governadores, saíram caminhando juntos em direção ao Supremo Tribunal Federal. Na saída, Lula conversou com a imprensa e disse que a grande maioria dos brasileiros discorda do que houve em Brasília. Eu acho que a maioria da sociedade, mesmo a maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas decentas, as pessoas que são de direita, mas que são pessoas que têm apenas divergência ideológica, mas são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm interesses pelo Brasil, eu acho que essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui deve ser apenas o interesse de uma pequena minoria. Logo depois, o plenário da Câmara aprovou a intervenção federal na segurança pública do DF, determinada por Lula. A votação foi simbólica. Na sessão, o presidente da Câmara chamou de inaceitáveis os episódios de vandalismo contra as sedes dos três poderes. O povo quer respeito à ordem, às instituições e ao patrimônio público. A maior resposta que podemos dar agora é mais e mais democracia. A intervenção é limitada à área de segurança pública do DF no período entre 8 e 31 de janeiro de 2023. Bom, Diogo Schelp, ontem a gente viu a reunião de Lula com representantes dos três poderes, com governadores de todos os estados, para conversar sobre como combater violência, como a que a gente viu domingo em Brasília. Logo após, eles juntos caminharam da esplanada dos ministérios até o STF. Uma imagem que chamou bastante atenção. Afinal de contas, são pessoas de direita e de esquerda unidos por uma democracia brasileira, né? Exatamente. Foi uma imagem forte do ponto de vista do simbolismo. Aquilo que as divergências políticas separam a união em torno do valor democrático acabaram juntando. Então, foi uma cena simbólica. Demonstrou, inclusive, que os atos de vandalismo, a destruição que foi promovida no último domingo, só serviu para aglutinar forças em torno do presidente Lula. Quer dizer, se havia uma intenção de deslegitimar, de reduzir a sua possibilidade de continuar no cargo, esses atos acabaram unindo até mesmo ideias, pessoas com ideias antagônicas, em torno da necessidade de defender o Estado Democrático de Direito no Brasil, defender as instituições, porque, ao atacar a sede desses três poderes, estava-se também atacando as próprias instituições da democracia, as instituições da República Brasileira. Então, foi um momento importante, e é importante que haja, de fato, a tomada de atitude em relação a todos esses fatos que aconteceram. A gente ouviu na fala do Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, a disposição de colocar todas as forças, os mecanismos que existem nos Estados e também na União, mas, enfim, os Estados também são importantes para isso, porque têm as suas forças policiais, têm seus serviços de inteligência, para, justamente, identificar os responsáveis, financiadores por esses atos, porque isso não pode mais se repetir. Diogo, mais cedo a gente viu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando que não se pode confundir pacificação com leniência. Qual é a mensagem, qual é a lição que se pode tirar dessa maneira como está sendo resolvido esse conflito, essa situação que a gente presenciou domingo, esses atos antidemocráticos lá em Brasília? Uma forma de interpretar essas falas é a de que, obviamente, quando assume um novo presidente, um novo governo, esse governo tem que governar para todos, tem que presidir todos os brasileiros, tomar medidas que sejam de benefício da população em geral, independente de quem votou nesse novo governo ou não. Isso significa pacificação, significa estender as mãos, também, as mãos do Estado também para aqueles que não votaram naquele projeto político, e que entende a existência de uma pluralidade de visões no país. mas essa pacificação se restringe a isso, não significa anistiar ou fechar os olhos para atos de vandalismo, atos criminosos, que foi isso que a gente viu no domingo.